E aí pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal CFOX Vamos fazer esse vídeo aqui pra vocês Com a Ex-Diável S Vamos rodar com ela na cidade Tendo em vista que hoje é um sábado, né? A tarde Tem pouco movimento na rua Mas dá pra sentir aí como que ela se comporta nesse trecho aí de cidade aí, né? Uma toca bem equilibrada E ela assusta pelo tamanho, né? Pelo entre-eixo Uma moto muito... Pegada custom Uma motona pesadona aí, 220 kg, 247 horas de marcha Que é com todos os fluidos em ação Mas quando você tá rodando com ela A gente nem percebe Esse peso todo Vai de boa Vamos lá Minha cidade aqui é Dourados, Vato Grosso do Sul Cidade bem de boa É tudo plano As ruas, as ruas... Relativamente largas, né? Apanhando um pouquinho das marchas Parou Parou O que eu falei que eu gostei Que meu pé fica plantado Os dois no chão Isso dá bastante segurança Pra... Ficar, né? No caso, ter o controle da motocicleta Posição aqui Você fica um pouco pra frente É... Parado ela esquenta um pouquinho, né? No caso... Ela... Você sente que... O calor começa a subir Mas andando você não sente tanto Esse... Calor Engatou primeiro e saiu Se você quiser sair... Acelerando também Ela... Tem bastante potência pra isso Importante cuidar Que ela... Rapidinho atinge as velocidades altas, né? Então... Dentro da cidade é um perigo Daqui a pouco se você não cuidar Você já tá aí 70 por hora 80 E fácil Então... Mas ela é boa de freio Mas não dá pra você arriscar, não Vamos tentar pegar um trechinho mais travado ali Pra... Ó Caralho Tá aqui Parado Abanetona Bonita Então aí... Dentro da cidade, né? Tem que se esfreia E acelera toda hora aí Virou Acelerou Pra rodar na cidade aí, cara Vai rodar bem tranquilo Não dá pra você desenvolver muito, né? Mas terceirinha dá pra andar de boa na terceira E... Só pra curtir a motocicleta Tentando manter a via aí, ó A velocidade da via Mas pra usar aqui eu acho que vai bem Um trânsito tá tranquilo hoje Que é a praça principal da cidade É a matriz, a igreja Pra evitar, eu já começo a reduzir antes Um toque no freio Primeirinha, saída E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso que eu falei, se acelerar a bicha empurra, então uma moto extremamente forte, cara, extremamente violenta pra despejar a potência aí embaixo das suas pernas aqui. E fazer o retorno lá e voltar. Vamos até o final dessa via aqui. Aqui é o shopping da cidade. Vamos tentar achar um espacinho aqui, ó. Acelera e vai, ó. Isso que é o modo touring ainda, não é nem o modo esporte. Vamos trocar aqui pro modo esporte. Ó, modo esporte. Fecha o acelerador. Tá trocando, ó. O modo esporte, ela fica mais braba, a entrega de potência é mais rápida. Vamos voltar aqui, ó. Não sei porque, acho que a configuração dela tá com o ABS e o controle de tração desligado. Fica mais... A moto fica mais arisca, né, em... Com o modo esporte ativado. Ó, em quarta. Muita força, né? Vou colocar no modo urban aqui. O modo urban já muda até a configuração da tela. E... Pra usar na cidade, cara. É uma moto... Muita moto, pá. Muita moto. Dá pra usar, cara. Vou usar no dia-a-dia aí, mas é... Passar um pouquinho de apuro aqui pra poder... Como é que fala? Vai passar um pouquinho de apuro... Pra poder manobrar a moto aí, né? Vamos dar uma arrancadinha aqui até o outro semáforo ali, ó. Melove a moto só. Volve a distração... Seja Peguei bastante trecho aí de freia e vai, freia e vai Pra vocês verem, por mais que eu tô sentado aqui na posição, tô confortável, tô com essa posição de pilotagem, mas esse freia e acelera, freia e acelera, acaba cansando um pouco, primeirinha e bora, ó Nossa, idade Vamos tentar pegar o outro rolê pra gente encerrar aqui Ó, virou, automático a seta, ó, fiz a curva, ela vai desligar, ó, viu? Esse sisteminha é bem legal porque daí você acaba não esquecendo a ligada, né? Você liga a seta pra virar e ela desliga sozinha Vamos fazer mais um teste? Lá em cima, ó Ó Dei a seta Pra cá Aí eu vou chegar ali e vou virar, ó, virar à esquerda Virou à esquerda Apontou à frente Ó a seta Desligou Muito legal isso De novo Virou Ah, outra coisa é que o painel vai mudando de cor Vai mudando de claro pra escuro automaticamente Por conta da luminosidade Daqui a pouco a gente vai ficar sem A iluminação natural já tá saindo e acabando Então a gente vai terminar nosso vídeo aí Passar num Um rolê aqui E aí depois eu vou finalizando por lá Ó O banco encaixa bem O banco quando você acelera O banco te segura bem na Estou buscando ir pra trás Isso é uma vantagem Mas no geral assim Pra usar na cidade, ó Andei em trechos travados Parando em vários lugares que tem quebra-mola Eu acho que ela vai de boa Vai tranquilo Ó Mais um quebra-mola Dentro da cidade é um trecho Fechadão de mato aqui, ó Bem fresquinho É isso Pra moto Usando a cidade, ó Andei um rolê Fui de um bairro no outro Andei no trecho do centro Muitos quebra-molas Muitos semáforos E tá sendo tranquilo Muitos quebra-mola Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.